Diz quem tá na pista é nóis, mete balinho que cê nóis PH é quem? PH é bom! Diz quem tá na pista é nóis, não gosta da puniça é nóis PH é quem? PH é bom! E veio o! 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 Canta ele caralho! Cê doa no caralho! Brupampão, brupampão! Yeah, yeah, ah, ah, rimazinho Bato nesse cara fraco, sabe? Quando você rima com certeza dá sono A Colômbia pede pra você me amassar Mas eu sinto informar que não vai ter como PH é impossível Sabe que agora você não se esqueça Quando eu tô rimando é tão incrível Faço isso aqui virão, bate cabeça Bate cabeça ladrão, bate cabeça no chão Tipo minha rima era uma munição Cada palavra um tiro de oitão Ponta oca que dentro você usa estilhaço Fere seus órgãos internos E hoje cê vai descer de tobogã direto pro inferno Não adianta você negar e ficar só na resistência Até porque no seu olhar eu já tô vendo desistência No meu olhar é o contrário, você vê só resistência Afinal eu sou Belo Horizonte, sou cria da fonte Porra isso é essência Tá ligado? Você não entende? Guerra rima na mente dentro do pulmão Eu não sei se esse beat parou Mas se ele não parou não tem problema não Eu continuo, por isso evoluo o parceiro Agora sem querer desmerecer Presta atenção e vê se cê responde Que a ideia é de mais agora pra você Mas tudo que vai Levanta a sua... Levanta a mão Levanta a mão Yeah Yo Yeah Geral, geral Vem, vem, vem Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Vem, 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 vem Mais alto, mata, 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 mata Vem, mata, mata, mata Vem, vem, vem 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 Aí parceiro, namorão, cê quer falar comigo, mas falhou no instrumental Ou cê quer rir uma, mas hoje vai ser noite de crime Falou de tobogã pro inferno, cê desce em queda livre Então, cê é que cê entende, né amigão? Aí parceiro, você é um cuzão Bate de frente comigo, mas tá na contramão Cê não entendeu qual que foi a situação? Cê veio na contramão, só que você é um Fusca, eu sou um caminhão Aê! Vai voltar Sabe, meu parceiro, eu vou aniquilar Aí parceiro, namorão, sabe que cê é um cuzão Eu vou fazendo a rima só de improvisação Tipo as cataratas no barril, cê só aniquila Eu mando minha rima e a plateia bota a mão pra cima Será que cê entendeu? Aê, na improvisada Faltou visão, né barril, cê tá com catarata Mas sabe Sabe que eu volto Plateia manda um grito, sabe que é igual um devoto Porque o bagulho é doido, é sem esmero É tipo na brecha, por causa da igreja eu te matei junto com o creiro Então, cê é que cê entende, né parceiro, é inquisição Mas bate de frente comigo e tá na contramão Cê quer vir me zoar, na moral, esse é sua dor E esse figodinho aí de trocador Aê Todo esquisito, né irmão Falou nessa batalha, mas falhou na sua função Olhar bem pra você, sem gracinha Nem queria te zoar, mas tem só clima É o Mike Baguncinha Aê, parceiro, na função Cê sabe, minha essência é JK, só gastação Mas sabe, meu parceiro Aqui cê se fudeu, muito feliz Um N5 com o nariz maior que o meu Aê, família, não, verdade Se fosse eu, não deixava Não, solta o beat Levanta a mão, levanta a mão Solta, NB Eu sou o Mike Baguncinha Esse cara é um member e não tem nem conteúdo Claro que eu sou o Mike Baguncinha Que onde eu tiver eu vou é bagunçar tudo Porque você é um mentiroso Você é um freguês Eu sou o Mike Baguncinha Numa chave, eu matei 40 MC de uma vez Tá ligado, parceiro? O seu verso não é capuloso Na verdade, pra mim, cê é um naldo Você não passa de um mentiroso Oi, irmão, você é um infeliz Olha só, cê não tem disciplina Vai virar disputa de nariz Porque ele não tem pra competir rima Calma aí, que eu não vou travar Eu já pego a mim, mano Eu crio todo o seu ataque É a melhor resposta Cê sabe que foi vacio Eu pareço um narigudo Ele vai tomar um ataque Se cê tivesse um olho só Era o Mike Azowski Depois do crack Tá ligado, cê quer zoar Mas cê quer pesar Mas é feio demais O que conta é rima E não somente os bens materiais Cê tá rindo muito Esse é o intuito Cê se fudeu Sabe por que perdeu a batalha? Porque cê zoou alguém Que é menos feio Que eu Que é menos feio Que é menos feio Que é menos feio Que é menos feio Mas lembrando a vocês, a... Bolou, que piada. É isso, ô, ED... Aí, deu bom. Bora, que bora, que bora, que bora, que bora. Família, a minha esquerda, EDR, começou. Quem vota em EDR? Mão pra cima e barulho. Registreiro. A minha direita, quem vota em Evitim? Mão pra cima e barulho. Vou pedir só a mão, porque vocês estão achando que eu tô aqui à toa, né? Vocês gritam, caralho. Fica com dó de gastar a voz, não? Não, eu vou pedir de novo. Barulho pra EDR! Barulho pra Vitim! Eu senti uma leve diferença pro EDR. Só a mão, 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 só a mão. Baixou. Só a mão pra Vitim. Tem jurado. Tem jurado. E aí, jurados? Família, eu vou pedir mais uma vez, mas na humildade, deixa eu dar um pouco reto aqui em vocês. Gira aqui a cabeça de vocês, faz assim, ó. Família, olha o tanto de gente que tem aqui, tá ligado? Tem gente que eu tô vendo aqui na frente que tá assim, ó. Ô, família, na humildade, quem veio pra ver o rap, cola aqui pra frente. Se você não veio, tá ligado? Chega, vai pra lá, deixa quem veio ver, tá ligado? Mas vota, mano, vota, tá ligado? Você tá aí, você saiu do seu trabalho pra vir aqui ficar assim? Para, senhor. Vão votar. Família, quem vota em EDR? Só a mão, só a mão, só a mão. Os jurados estão olhando, tá ligado? Vocês também podem dar uma olhada. Baixou. Quem vota em Vitim? Vitim. Família, não, 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 não. Viaja, não. Os jurados olharam e minimamente deu pouca coisa de diferença com mais mão pra EDR. Mas ainda tem jurados. Jurados em 3, 2, 1. EDR na próxima fase. Palmas pro Vitim, família. Sabina! Aplausos